A Romênia é campeã mundial, mas calma, estamos falando de um campeonato de futebol de 5 contra 5 realizado neste final de semana no litoral paulista pelo instituto que é mantido pelo jogador Neymar Júnior. 53 times finalistas participaram do torneio 5 contra 5. O formato lembra o bom e velho jogo de pelada, disputado da forma mais simples pelas ruas do Brasil, o conhecido gol caixote. Mas Neymar Júnior resolveu dar uma incrementada nessa história toda. A ideia é fazer com que jovens entre 16 e 25 anos do mundo inteiro se sintam como o craque do Barcelona, que foi criado aqui na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, onde tudo começou. No total, foram mais de 100 mil jogadores inscritos pelos quatro cantos do mundo. E olha que teve time que atravessou o oceano. Vir aqui e jogar um torneio de 5 por 5, para nós, australianos, é outro nível. O povo brasileiro é ótimo, fantástico. Os brasileiros, muito legal o que eles fizeram pela gente. A regra é simples. Cada vez que um time marca um gol, o time adversário perde um jogador. Vence a equipe que fizer 5 gols primeiro, ou aquela que tiver melhor resultado após 10 minutos de partida. O pessoal do Egito ficou pelo caminho, mas não perdeu a esportiva. É a primeira vez de vocês aqui no Brasil? Sim, é a primeira vez. Está gostando? Sim, estou gostando e eu vou voltar novamente na próxima temporada. Na final, a Romênia venceu a Inglaterra com um gol de ouro após empate no tempo normal. Mas não acabou por aí. Neymar e seus amigos entraram em campo e tiraram uma casquinha dos campeões. Foi criado praticamente um 3 contra 3, 5 contra 5. Depois, teve até Gabriel Jesus para matar a saudade. Gabriel Jesus! E o craque do Manchester City foi convidado para a brincadeira, mas, pelo visto, não encarou como diversão. Ele falou, não, é jogar sério. Eu falei, então eu também não gosto de levar na brincadeira não, quero jogar sério. E jogamos sério.